E aí galera, beleza? Quem vos fala aqui é o Jonathan do canal Sua Lenda. E galera, tô aqui hoje pra trazer uma gameplay pra vocês de um game que eu tinha comentado aqui no canal que tava saindo da nova franquia Nova, o Nova Legacy. Isso mesmo galera, eu trouxe ele aqui, tá? Ele saiu, tá disponível, tá? Só que tem um probleminha. Não tem como você jogar ele normal pela sua VPN porque ele não tá disponível no Brasil. Então você tem que usar um mascarador de pipa pra poder jogar ele. No caso eu tô usando o Ola VPN como se eu tivesse em Portugal pra poder jogar ele porque em Portugal ele tá liberado porque aqui no Brasil ele ainda não tá liberado. Então eu preciso fazer essa caída pra poder jogar ele, tá? O download do game vai tá aí na descrição do vídeo, tá? Só baixar ele, instalar, baixa o Ola VPN, abre o Ola VPN, entra como Portugal e seleciona o game e que ele vai rodar normal como tá rodando aqui, beleza? Então eu vou mostrar um pouco do game aqui pra vocês. Vou continuar aqui. Comecei agora o gameplay, tá bom galera? Sua missão, investigar a coluna Pride. Perdemos contato. Bralá, bralá, bralá. Delízo do lado direito para olhar em volta. Beleza. Delízo no canto inferior esquerdo para andar. Beleza, normal né galera? Qualquer jogo de FPS. Beleza. O gráfico tá bem bonito, bem bacana. Eita, já começou louco aqui já, hein? Tá aí pra tirar. Ah, beleza aqui. Beleza. O gráfico tá bem bonito. Eles fizeram uma remasterização do primeiro game. Isso aqui não é um game novo ou diferente. Ele é igual ao primeiro, porém remasterizado, tá? O game não tá com suporte a Gamepad, se eu não me engano. Eu acho que não tá. Beleza. Continuar aqui. Beleza. Aqui não tem nada, bora. Beleza. Aprendendo. Ensinando como é que usa a granada. Atira a bússola em saúde. Beleza. O que apareceu aqui pra mim? Vamos seguir em frente então, galera. Tá em câmera lenta isso aqui, parece. Morre, filha da mãe. Beleza. Bem bonito tá o game. Vamos, vamos, vamos. Esse aqui é aliado. Esse aqui é aliado. Beleza. Nossa, já pegamos uma retardadora aqui louca, velho. Vai, vai. Vamos arregaçar aqui esse vagabundo agora. Cara, o game tá bem bonito mesmo, gente. Bem bonito mesmo, galera. Olha o que eu tenho que fazer aqui, cara. Tem que atirar aqui no bagulho, será? Oi, velho. Ah, tá, saquei. Ó, matei dois ali uma vez. Beleza. Vamos subir aqui, ver se tem que fazer alguma coisa aqui em cima. Nada. Vou pegar aqui as paradinhas. Beleza. Vamos continuar então. Deixa eu só aumentar aqui. Talvez com um pouquinho baixo pra vocês aí. Eu não sei como é que tá o som. Porque deu um probleminha aqui, galera, mas... Não, não tem mais granada, caramba. Tinha granada ainda. Boa. Ui, levei dano. Beleza. Batei. Tem mais lá em cima ainda. Droga. Mata, 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 mata. Caramba, eu tô levando muito dano aqui, cara. Tô travado aqui, velho. Droga. Beleza. Nossa, o filho tá muito disperso. Pera, eu vou chegar mais perto. Beleza. Tem aqui. Beleza. Continuar então, galera. Tem que fazer com isso aqui. Ah, tá. Beleza. Bom, galera. Esse foi o início do gameplay aqui. Queria mostrar pra vocês. Fiquei até meio que em silêncio pra prestar atenção bem no... Que foi mais um tutorial, né? O começo do game aí. E era isso, galera. Se vocês quiserem que eu faça a série. Que eu traga mais... Mais esse game aqui no canal. Vocês deixem aí no comentário, tá? Que eu vou estar trazendo, tá? Sapeca esse like aí. Se vocês quiserem baixar o game. O link vai estar na descrição, tá? E como eu falei, galera. Pra vocês baixarem. Vocês baixem o game ali. Que tá lá. O link que tá lá na descrição. Baixem o game. Instale aí no teu celular. Daí vai na Play Store. Baixem o Ola VPN. Instale o Ola VPN. Abre o Ola VPN. Coloquem Portugal lá em cima. Você pode selecionar os países que você quer... Tipo... Os países que você quer... Quer fazer que está. Você seleciona o Portugal. E abre o teu app do jogo. Abre o jogo. Pelo... Pelo Ola VPN. Como se estivesse em Portugal. E ele vai abrir normal, galera. O meu aqui eu fiz isso. Abriu normal certinho, tá? De boas. Ele é bem levinho o game, tá? É 20 e pouco. 30 MB. Tá bem levinho mesmo. E tá bem bonito o game, tá? Pra quem gosta de FPS. Esse é um jogo bem bacana. Vai rodar no teu Android de boa. Tranquilinho. E era isso, galera. Deixa seu like aí, tá? Compartilha com os amigos que gostam... Que curtem game. Que jogam no celular. Coloca nos comentários aí sugestões de conteúdo que vocês querem... Que eu traga pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra ajudar, pra fortalecer. E ativa o sininho aí pra receber notificação de vídeo novo. É nóis, galera. Valeu. Falou. E ativa o sininho.